Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal, mas antes de mais nada é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, além disso pedimos a vocês que deem um joinha para melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas, sem mais enrolação vamos para a matéria. Segundo o site de notícias Terra, em mensagem postada na noite de segunda-feira, Danilo Gentili diz que tomou todas as precauções recomendadas pelas autoridades e só saía de casa para trabalhar, apesar disso ele foi contaminado com a Covid-19, entre aspas, Eu me cuido, sem ser o trabalho, não saio para lugar nenhum, até mesmo por preocupação com a minha mãe, mesmo assim, testei positivo para a Covid hoje. Ele também pediu oração aos fãs, entre aspas, praticamente não posso tomar nenhum medicamento e por isso conto com as orações de vocês nesses próximos dias, obrigado pessoal. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.